Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Me contem. Hoje estou aqui no restaurante, hoje é dia de feijoada, olha que linda que está a nossa feijoada. E eu já vou mostrar para vocês o cardápio, tá bom? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem, vamos começar. Gente, arroz branco, olha só, arroz integral, arroz com bacon e alho, que hoje é dia de feijoada, a gente sempre faz o arroz com bacon e alho. Aqui tem o feijão comum, tem a farofinha e aqui tem a feijoada, olha que feijoada linda, perfeita gente. Gente, pretinha, com todos os pertences, sem gordura, bastante feijão, feijão todo inteirinho, tá? É a feijoada das meninas aqui hoje, ficou excelente, temperadinha, que é o mais importante, com bastante tempero, alho, cebola. Então você que quer aprender a fazer uma feijoada, gente, feijoada não é bicho de sete cabeças, não é facinho também não, mas você consegue fazer sim, é só você acompanhar o nosso vídeo aqui, que eu explico passo a passo, direitinho, desde como você compra os ingredientes para feijoada, até como você vai picar, temperar, fritar e refogar ela para poder finalizar. Então é só assistir o vídeo de feijoada que não tem erro, mas se você ficar com preguiça, se você pular o vídeo, se você não prestar atenção nos detalhes, nas dicas, aí você não vai ter o resultado que a gente tem aqui no restaurante, que é sucesso, os clientes saem de longe, para vir aqui na sexta-feira comer a nossa feijoada, graças a Deus, tá bom? Então assiste o vídeo, não pula, assiste todos os detalhes que você vai aprender a fazer uma feijoada maravilhosa. E confia, confia, tá bom? Que eu sempre passo para vocês receita boa, gente. Eu tenho muito respeito a todos os meus seguidores e ao dinheiro de vocês também. Então eu não passo receita que dá errado, receita que vocês vão comprar, fazer e vai jogar o seu dinheiro, o seu ingrediente fora, viu? Então pode confiar nas receitas aqui do canal. A de feijoada, então, de olho fechado. Macarrão, alho e óleo com cebolinha roxa, delicioso. Murê de batata, abóbora moranga, quiabo, carninha de panela. Hoje tem ovo frito também, aliás, todo dia tem, a gente faz ovo frito, os clientes gostam muito. Anelzinho de cebola, ali tem a banana da terra frita, aqui tem o bolinho de arroz com queijo, e aqui é batata inglesa cozida e frita. De sobremesa tem doce de leite, doce de figo, pavê de ninho com goiabata, que tá uma delícia. Esse daqui tem a torta de coco com avelã, mousse de limão e pudim. São as nossas sobremesas de hoje. Bruna, como que é vendida a sobremesa? O cliente pode colocar no pratinho um pouquinho de cada e pesar, ou ele pode colocar no pratinho descartável também e pesar, ou ele pode colocar na vasilhinha essa daqui, ó, pra poder levar, tá bom? Hoje a gente só tem sobremesa no quilo. Tem dias que tem os potinhos prontos, aí é vendida a unidade. Hoje a Bia não fez, hoje só tem essas daqui no quilo, tá bom? Sexta-feira é um dia bom pra vender aí sobremesa, todo mundo gosta, né, quer comer um docinho na sexta. Então tá faltando mais algumas coisas aqui ainda. Tem morango, tem chantilly, tem o doce de canudo pra vir ainda. Aí enche o nosso céu de sobremesa e aí vende tudo, tá bom? Invistam na sobremesa dia de sexta-feira porque o pessoal gosta bastante. Olha o bolinho, gente, que lindo que tá. Esses meninos colocaram um molhozinho aqui do lado, que deve ser de maionese, ketchup e azeitona. Fica muito gostoso. Se eu fizer esse molho, maionese fica de chupa e azeitona, bate tudo no liquidificador. Fica sensacional. Vou filmar pra vocês ali o nosso céu de carne pra mostrar as opções que a gente tá tendo hoje. Ó, todas as carnes aqui, gente, essas daqui, são feitas na churrasqueira, tá? Então é churrasco. Porém, não tem como todos os clientes pegarem o churrasco ali, porque acaba agarrando demais a fila. Então meu pai assa com antecedência e coloca aqui no céu. Então hoje tem linguiça de pernil, tem o medalhãozinho de frango, tem o lombo também. E tem essa daqui, ó, maminha no molho escuro. Essa aqui não foi feita na churrasqueira, não. Geralmente é cozida, né, na pressão. Depois faz o molho e coloca ela pra dar uma cozinhada lá no molho. Muito boa essa carne. Fica macia, fica uma delícia. Aí aqui tem língua, alvinho, coxinha, feita na churrasqueira também, que sexta-feira o pessoal ama, sai tudo. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. Vontade de comer um churrasquinho, né? Nossa, olha o cheirinho de frango, que delícia. Coxa desossada, assada. E ali tem o peixe frito. Vocês perguntam sempre qual que a gente usa. É o filé de tilapia, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui agora as nossas massas e legumes, né? Que esses selvos aqui ficam com massas e legumes. Temos o pene no molho bolonhesa. Ó, macarrãozinho pene no molho vermelho com carne moída. Sai tudo também, o pessoal gosta bastante. Hoje tem estrogonofe de carne, tem batatinha baroa. Vou ir do lado de lá agora pra mostrar o restante. Rondele de frango, gente. Olha que bonitinho. Aqui a gente faz ele bem pequenininho, porque a comida é no quilo, né? Comida vendida no quilo. A gente tem que fazer menorzinho, senão os clientes não pegam. Porque a pessoa quer pegar um pouquinho de cada. Porque tem muita opção, né? O tanto de variedade. Então a pessoa quer pegar um pouquinho de cada. Tudo que você fizer grandão, não vende, tá? Fica a dica aí pra você. Aqui tem parmegiana com bolinho de carne. Olha só que beleza. Vendo? Tem aqui também feijão tropeiro. Apesar de ter feijoada, hoje a gente faz um pouquinho de feijão tropeiro. Porque todos os dias vende, tem cliente que vem procurar. Nem todo mundo come feijoada e gosta, né? Tá calor também hoje. Então o tropeiro sempre tem saída. Se tivesse friozinho, talvez meu pai faria só a feijoada. Mas hoje tá calor, né? Lasanha bolonhesa. E aqui tem também a mandioquinha. Mandioquinha frita. Do lado da mandioquinha, que não pode faltar também o torresmo, tá gente? Tem vídeo de como fazer torresmo. Aqui no canal, tá bom? É só você escrever Bruna Carvalho TV, torresmo, que você vai achar o nosso vídeo. Assiste tudo, não pula, que você vai aprender, tá bom? Beijo no seu coração. Obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe muito você, sua família e os seus negócios. E até o nosso videozinho de amanhã. Tchau, tchau.